Uma mulher de 20 anos e grávida de 3 meses foi flagrada com diversos tabletes que totalizavam 22 quilos de maconha e acabou presa em Paraíso do Tocantins. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira em um ponto de parada de ônibus na cidade. De acordo com a polícia militar, as equipes receberam a denúncia de que em um ônibus de linha interestadual, uma pessoa transportava algum tipo de material ilícito da bagagem. No local, os militares abordaram a jovem e ao vistoriarem as bagagens da suspeita, encontraram 31 tabletes de substância análoga à maconha, um total de 22 quilos de drogas. Ao receber a voz de prisão, ela informou que estava grávida e foi levada para a delegacia de central de flagrantes junto com os tabletes. A suspeita responderá pelo crime de tráfico de drogas.